Pessoal, seguinte, a galera que não entrou no Discord, e eu vou repetir, ninguém é obrigado a entrar no Discord, mas vocês estão perdendo, porque além da gente estar combinando de jogar Among Us e outros games que dá pra jogar com mais gente, tá rolando sessão de bate-papo lá que tá muito legal, tá muito legal mesmo. Ontem, por exemplo, a gente fez uma... a gente ficou, acho que umas quase três horas batendo papo, o pessoal. E foi muito maneiro, porque a gente ficou batendo papo, não necessariamente sobre jogos, a gente tava falando sobre documentários, trocando ideia de jogos também, mas documentários e filmes legais que cada um viu e que gostaria de indicar pra outras pessoas. E aí, no meio desse bate-papo, o pessoal falou assim, poxa, você podia indicar esses documentários que você tá falando com a gente num vídeo lá no YouTube, porque eu queria ouvir um pouco mais a respeito desses documentários aí e tal. Então, esse vídeo aqui é pra galera que, por exemplo, aqui aonde eu moro, o governador tá tocando terror mesmo. Ele tá prendendo todo mundo dentro de casa e quem sair até pra caminhar na praia vai ser preso. Então, se você tá numa situação dessa, que você tem que ficar trancado dentro de casa e você não sabe o que fazer, e, sei lá, você não tá afim de jogar nada e você, sei lá, olha na Netflix e fala pô, não tem nada na Netflix, opa, calma aí, porque eu vou mostrar pra você, eu vou provar pra você que você tá dando mole, porque tem um monte de pérola escondida na Netflix que você não tem a menor ideia. Eu não vou nem falar da Amazon Prime, da Disney+, porque eu não tenho assinatura desses canais, mas da Netflix eu tenho e eu vou começar a indicar pra vocês agora. A primeira indicação que eu vou fazer é a seguinte, se você, você já ouviu falar naquela série documental chamada Pesca Mortal? Então vamos começar com essa indicação aqui. Você já assistiu Pesca Mortal? Você tem mais ou menos alguma ideia do que se trata o Pesca Mortal? Aquela galera que vai pro mar Ártico pescar o caranguejo real e é super perigoso, eles ficam meses no meio do mar congelado pescando os caranguejos reais e tal. Então, aquele seriado é muito foda e ele é bem lento. O que eu vou indicar pra vocês é na mesma linha, só que é com esteroides, ele é um pouco mais agitado. chamado Battlefield, ele tem na Netflix, eu já fiz indicação desse documentário aqui no canal, mas esse vídeo é especificamente pra falar de dicas, então eu vou falar dele aqui de novo. Battlefield é sobre a pesca do atum. Acho que tem uma temporada, talvez duas, e é muito legal. Se você curte esse tipo de série documental a respeito de pescaria, você vai gostar de Battlefish. E não é só sobre pescaria, não é só sobre isso. Tem sempre um drama, tem sempre um conflito, tem os desafios normais que as pessoas acabam enfrentando pra poder, enfim, se sustentar e pescar o peixe e tal. É muito maneiro. E aí fica de dica pra vocês o Battlefish. Outro seriado barra documentário que eu quero indicar, e esse é pra qualquer idade, pra qualquer sexo, não importa. Como é que é o nome? Em português eu não sei, mas em inglês é The World's Most Extraordinary Homes. As casas mais extraordinárias do mundo. Eu não sei como eles traduziram pro português. Mas é basicamente uma atriz, se eu não me engano ela é americana, não, ela é inglesa. E o, acho que o nome do cara é Peterson. Eu não me lembro o nome dele. Ele é um arquiteto. E os dois ficam visitando no planeta, no mundo, as casas mais incríveis já projetadas. Você vai pensar assim, puta, eu acho um saco esse tipo de tema. Dá uma chance. Vê pelo menos o primeiro episódio da casa construída naquela montanha onde fica o sinal de Hollywood, onde fica o letreiro de Hollywood, na Califórnia. Dá uma olhada na casa avião. Eu tô chamando de casa avião, mas eu não quero dar spoiler, mas não é uma casa em formato de avião, não. Vocês vão entender quando vocês assistirem. Olha, é simplesmente assim. Eu parei pra ver, eu tava... Eu tinha pedido uma pizza, eu não sabia o que eu podia assistir na internet. Eu falei, ah, vou dar uma chance pra essa seriadinha aqui, foda-se. Vou comendo a pizza aqui e vou ver. Eu maratonei essa porra. Eu simplesmente maratonei. Porque você vai vendo as casas e o legal é que o arquiteto vai te explicando quais foram os desafios pra fazer as tais casas extraordinárias. Tanto do relevo, quanto do material, quanto do design arquitetônico da casa. Olha, é um negócio espetacular. Tem uma menina que trabalha na mesma empresa que eu e ela é super grossa, assim. Grossa no sentido, assim, ela não lê. Ela não tem, assim, o vocabulário muito desenvolvido. A parada dela é só ficar vendo novela e mais nada. Nem em revista de fofoca ela lê. É, assim, uma pessoa bem desprovida. E eu comecei a falar dessa série com ela e ela ficou fazendo careta. Eu não gosto disso, não sei o que, bababá. Eu falei, assiste um episódio só. Só que ao invés de indicar o primeiro episódio, eu indiquei a casa do Hobbit. Já tô dando um micro spoiler. Ela foi e viu o seriado inteiro. Ela maratonou. E quando eu tava mais ou menos descrevendo o episódio da casa do Hobbit, foi o que ela mais criticou. Ela maratonou a série. No dia seguinte, ou dois dias depois, ela virou pra mim e falou assim, eu fiquei apaixonada pela casa do Hobbit. Não é casa do Hobbit o nome. Eu que tô dando essa descrição, pra vocês mais ou menos entenderem do que se trata a casa. O nome da casa, se eu não me engano, é Casa Sustentável, uma coisa assim. E ela disse que ela amou a casa. E eu fiquei de cara, porque eu achei que ela ia odiar. Até porque ela tava fazendo várias caretas quando eu tava descrevendo esse episódio em particular. Enfim, as casas mais extraordinárias do mundo. Você não tem nada pra ver. Você acabou de receber duas indicações muito boas. E são muito boas mesmo, porque eu não indico porcaria pra vocês, tá? Mas eu já mais ou menos, eu já estou dizendo do que se trata. Então você já fique aí ciente sobre o que é as casas mais extraordinárias do mundo. A terceira indicação que eu quero dar é Ronnie Coleman, o Rei, Ronnie Coleman the King. Que é a série documental baseada num período da vida do Ronnie Coleman. Aquele cara que foi oito vezes, se eu não tô enganado. O Mr. Universo, o homem mais forte do mundo. Aquele policial negro, americano. Que quando venceu a primeira vez o campeonato, o mundo inteiro parou pra olhar o cara. Porque nunca ninguém tinha visto alguém com tanta massa muscular e tanto volume e tanta definição, tudo junto. O cara que simplesmente quebrou todos os recordes possíveis e inimagináveis no Mr. Olympia. Eu acho que ele nem é o cara que tem o maior número de vitórias. Mas ele é o... Assim, a estrutura dele ninguém até hoje nunca superou, nunca bateu. O cara é incrível. Só que, quando você pensa que o seriado é só sobre halterofilismo, exercício físico, sobre o cara forte. Deixa eu já adiantar pra você que você não podia estar mais enganado. Você não podia estar mais enganado. Eu fiquei com preconceito. Eu tinha esse documentário adicionado na minha lista de assistir. E não via por preconceito. Eu deixei lá adicionado porque eu tinha ouvido uma pessoa falar que era interessante. Deixei lá adicionado na minha lista e nunca assistia. Um belo dia eu não tinha o que fazer e falei, vou ver. Puta merda. Que arrependimento de não ter assistido antes. Porque a lição de vida que esse cara dá... Só pra deixar bem claro, o documentário vai abordar várias fases da vida dele. Mas principalmente a fase atual da vida dele. Que é agora, em 2015, 2016, se eu não estou enganado. Em que ele está passando por seríssimos problemas de saúde. Ligados a um monte de questões que tem a ver também com exercício físico. Não necessariamente é tudo relacionado a esteroide. Mas é relacionado a exercício físico. Eu posso até estar enganado, mas eu acho, acho que ele não usou esteroide. Eu acho. Porque eu não lembro. Realmente essa parte do esteroide é tão pouco importante no seriado. Pra vocês terem uma ideia que eu nem lembro no documentário. Mas fala sobre desafios que ele está tendo. Ele tem que andar com muleta. Explica o motivo. A forma dele encarar tudo de ruim que está acontecendo na vida dele é tão positiva. Que é impossível você terminar esse documentário sem se sentir melhor. Sabe? Sem parar e pensar assim. Puxa vida. Eu poderia ter uma visão um pouquinho mais leve e mais positiva sobre a minha própria situação. Porque o cara está passando por tanta coisa complicada. O cara... Enfim, eu não quero adiantar não. Mas fica de dica. Ronnie Coleman. O rei. Aí eu não sei qual é o nome que deram. Em português eles adoram mudar o nome das coisas. Então, enfim, não sei. Vamos lá. Próxima indicação. Próxima indicação é a seguinte. Essa indicação aqui vai ser meio controversa. Então, eu quero deixar bem claro antes de mais nada o seguinte. Você tem alguma fé? Você acredita em alguma coisa além do material? Você não é ateu? Mesmo que você seja agnóstico. Mas você não é ateu? Você acredita em alguma coisa maior do que si mesmo? Talvez você vá gostar desse seriado que eu vou indicar agora, desse documentário. Chamado O Diabo e o Padre à Morte. Antes de eu explicar do que se trata esse documentário, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Lembram de um filme de 1900, se eu não me engano, é 1976 ou 79. É um desses dois anos. Chamado O Exorcista. Esse filme durante décadas, durante algumas décadas, acho que até a década de 90, final da década de 90, foi considerado o pior filme, em termos de horror, de choque, de ser algo chocante, o pior filme já feito. Eu me lembro que na época que esse filme passou no cinema, muitas pessoas passaram muito mal e muitas pessoas não aguentaram ver o filme até o fim. Eu não vi esse filme no cinema porque, obviamente, se ele é de 76, eu nem nascido era. Mas eu vi uma versão especial que foi lançada alguns anos depois. Essa versão foi chamada de versão do diretor, em que ele muda algumas coisinhas no filme e, na minha modesta opinião, ficou até pior. Assim, mais pesado. Mas vamos lá. O cara que fez O Exorcista, o diretor desse filme, ele resolve fazer um documentário e, se eu não estou enganado, esse documentário é de 2019, 2018, 2017, por aí, é bem recente, chamado O Diabo e o Padre Amorth. A parada é que esse diretor vai para Roma e ele entra em contato com esse padre, que é o padre da Igreja Católica, com maior experiência e mais respeito na área de exorcismo. E ele pergunta se ele poderia filmar, documentar um exorcismo. E o padre coloca duas condições para ele. A primeira é que ele permite, desde que o diretor participe e documente a nona tentativa de exorcismo de uma italiana chamada Cristina, se eu não estou enganado, e que ele use apenas e tão somente uma câmera, sem tripé, enfim, sem parafernália nenhuma. Pega uma câmera, leva na mão e daí você pode fazer dessa forma. Porque é um ritual complicado e deve-se ter respeito não só pelos familiares da pessoa, como pela própria pessoa que está sendo exorcizada. E o diretor concorda em fazer dessa forma. Eu quero adiantar logo que não se trata daquelas pirotecnias que vocês veem em filmes de exorcismo, não tem nada a ver com aquilo. Mas a parada é que esse padre é um homem tão bom que ele é reconhecido por basicamente todo mundo como uma pessoa boa, uma pessoa correta e tal. Não tem nenhum escândalo com o nome dele, envolvido com o nome dele em relação a nada desses escândalos que já aconteceram inúmeras vezes com vários membros da igreja católica, vários padres e tal. Ele é um homem limpo, um passado limpo e se dedicou à fé dele. Então essa é a primeira coisa que me chamou a atenção no documentário. A segunda coisa é que não tem a pirotecnia toda que a gente está acostumado a ver. Mas a terceira coisa que eu não sabia que tinha nesse documentário e que realmente me marcou é que depois do exorcismo, e eu não vou dizer o resultado do exorcismo porque tem um puta de um plot twist nesse documentário, tem um puta de um plot twist no final, mas depois do exorcismo feito e tal, o diretor, eu acho que ele é americano ou inglês, eu não tenho certeza, acho que é americano, ele volta para os Estados Unidos e ele vai para a Inglaterra também, vai para outros países e ele mostra a sessão de exorcismo feita para cientistas, para médicos, para psiquiatras, para pessoas da ciência, homens que não necessariamente possuem alguma fé. Ele mostra, pede para as pessoas assistirem e ele pega e mostra isso para os médicos, os homens da ciência. E todos, todos são categóricos em dizer, eu não estou vendo nada falso nisso aí. Eles não admitem que era uma entidade maligna. Eles apenas admitem que não há nada falso ali e que há algo ali que eles não conseguem explicar. Alguns deles, inclusive, admitem sim a possibilidade de algo sobrenatural ali. E a parte mais incrível que faz com que esses cientistas fiquem pasmos diante do que eles estão vendo é uma das manifestações da mulher, que cientificamente é muito difícil de explicar. Bom, enfim, esse documentário não serve para converter ninguém ao catolicismo nem fazer nenhum ateu passar a acreditar em nada. É um documentário apenas para abordar essa questão que é um tabu, que é tão complexa e tão mal retratada, tanto pelo próprio jornalismo, pela própria história, como pela indústria do entretenimento, que é a parada do exorcismo. E quais são os pontos benéficos e maléficos de um exorcismo na vida de uma pessoa. Então fica de dica também se você... Mas é óbvio, se você é ateu, se você é um cara cínico, se você é um cara que é tudo mentira, não perca seu tempo vendo isso. Você não vai me ofender, não vai ofender a memória do padre à morte, que não está mais vivo. Não vai ofender a memória de ninguém relacionado com o documentário, nem vai ofender ninguém que tem uma fé, brother. Você só vai perder o seu tempo e vai ficar escrevendo besteira na internet, se é que você vai escrever alguma coisa na internet. Então, esse documentário é específico para alguém que tem alguma fé. Agora, se você é um ateu, que não é radical, que não é um cara cínico e debochado, e você está disposto a ouvir as coisas por curiosidade, ou quem sabe... Tá, estou aberto, quem sabe alguém me convence que há algo. Bom, talvez você goste desse seriado então, desse documentário, melhor dizendo. Não é um seriado, é um documentário. Então essa é a outra dica que eu dou para vocês, de um documentário aqui na Netflix. Até falei, acabei falando demais. Então vamos passar aqui para os próximos, para não demorar muito esse vídeo.